O escritório de contabilidade foi arrombado pela segunda vez em menos de oito dias aqui no centro de João Pessoa. Diego Magão tem mais informações, vamos lá. Você que está acompanhando agora a programação da sua TV Arapuã, estamos aqui no centro histórico. Olha só a situação, em oito dias, duas vezes esse escritório aqui de contabilidade foi alvo de criminosos. Eu pedi para o Kleber me acompanhar aqui para a gente mostrar, olha só a ousadia aqui. Esse teto é muito alto, os criminosos entraram a primeira vez por esse buraco aqui como você está acompanhando aqui. Tem uma corda também pendurada que facilitou a entrada deles. E a outra entrada, vem para cá Kleber, mostra aqui a situação. Olha só a ousadia, inclusive as marcas na parede, né? Realmente, literalmente foi uma escalada aí. Um prejuízo aí de quase sete mil reais aqui para esse escritório. Levaram notebook, enfim, levaram outros objetos também. Inclusive, conversamos com o Danilo, que é contador aqui desse escritório, que está indignado e pede mais segurança nessa região. A gente aqui teve um prejuízo de aproximadamente de uns sete mil a oito mil reais, onde teve a questão de notebook, teve também questão de outros utensílios como telefones, foram todos roubados, furtados. E a gente aqui fica sem segurança alguma. A gente não sabe a quem recorrer. A gente realmente está sem saber o que fazer. Se fosse tratado em um escritório de contabilidades, muitos documentos de clientes também, existe essa preocupação? Existe. Existe essa preocupação com a documentação de clientes, onde possivelmente deve ter sido estragadas e extraviadas por eles, porque eles fizeram uma bagunça total em toda a documentação e também com os nossos equipamentos. Danilo, o escritório fica em um ponto turístico aqui de João Pessoa. A gente percebe pouca movimentação. Um pedido também é um reforço policial, para se tratar também de um local que muitos turistas visitam também. Importante esse reforço, tanto da Guarda Municipal, quanto da Polícia Militar. Isso, isso. Aqui é uma área turística, onde o turismo fica aqui vulnerável, não tem segurança alguma. Fica alguns pedintes aqui assustando os turistas, abordando eles, pedindo dinheiro. E aí a gente não sabe a quem recorrer. A gente solicita justamente ao governo do estado, e também assim como a prefeitura, que possa estar olhando aqui para o centro histórico. Com imagens dele, Kleber Bambam retorna aos estúdios da sua TV, Arapuã. Pessoal, eu estava ouvindo aqui, chega outra informação, que daqui a pouco eu não vou te passar para a gente confirmar, viu? O pessoal mandou um áudio para a gente agora, tá?